Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zomboid na nossa lenda em busca da cura mas no momento ele tá em busca de encanamento Olha que legal que ficou a parte da caneleira ali eu não tinha me tocado ainda é muito da hora esse modzinho lá caneleiro ombreira tudo é bem feitinho né é eu dei um uma fuçada aqui nas coisas que eu tinha aqui eu descobri que eu tinha 31 saco de lixo guardado das minhas andanças por aí que eu fui pegando e fui jogando espalhando por aí fiz um catado tenho 31 saco de lixo então vai dar para gente fazer lá em cima a parte lá e esse monte de coisa aqui é do pacote ração militar que é cuidado tá isso aqui você pode ir comendo tudo separadinho e tem um pacotão de comida ali que ele não estraga nunca esse aqui ó se eu não me engano ele não estraga nunca bife estrogonofe e aí você pode ir com menos tranqueirinha tudo aqui ó né e o pano de volta a sua fome e tal é da dura bastante pacote ração militar aí é do mod também se eu não me engano é esse é do mod mesmo é vamos lá pegar as madeiras aqui para gente lá em cima fazer os coletores de água só que agora eu tô cheio de tranqueira na mão e eu não vou conseguir pegar muita muitas tábuas ninguém falou pegar muita madeira ninguém falou isso quem falou isso ninguém falou e aqui a gente vai fazer o seguinte ó o local aqui onde fica a minha a minha cozinha e ela é nessa reta aqui ó bom então é por isso que eu fiz aqui nessa janela aqui tá por isso que eu mirei essa janela aqui ó porque é bem aqui em cima ó bom então aqui ó e é mais ou menos aqui ó esses três aqui ó porque o os coletores eles pegam um três por três né e no meio do lugar onde tá coletando então eu posso ainda fazer mais dois pisos aqui mais três pisos aqui aqui na verdade né deixa eu pegar aqui para fazer o piso o menu de construção pisos aí seria aqui ó aqui eu não posso caso da escada e seria aqui ó e vai ser aqui ele deixa aqui ele já não vai deixar tá é aquele não deixa por causa da escada ó mas basicamente é aqui ó e é esse três por três aqui que vai ser menos dois né menos esses dois aqui e vamos fazer aqui o nosso querido eu não consigo encontrar porcaria dos baú aqui dos barril e eu acho que porque isso aqui só tem as coisas específicas mas ele também tem outras coisas que eu mas seriam só as escadas vendo os pisos ó tem o piso normal aqui ó e tá vendo piso de carpete piso de xadrez tem de tudo aqui ó escada também tem um monte aqui ó só que eu não consigo encontrar nunca os containers aqui outro a lata de lixo armários arquivo caixotes balcão e aqui é só balcões em geral né balcão suspendo não tem mano não tem ou eu sou um imbecil mesmo e não achei então vamos pelo basicão aqui ó mobília aqui ó coletor de água eu vou colocar um aqui tem que pegar mais madeira lá e mais tábuas pegar mais tábuas aí que ninja tomei um capote lá de cima deixa eu ver se machucou alguma coisa não não ainda bem é porque eu falei né tenho aptidão física alta senão já ter poderia ter quebrado aí um osso eu dei sorte dei sorte tá e o capote o capote aconteceu tinha um saco de lixo aqui fora que eu nem peguei agora que eu me toquei ó tinha dois sacos de lixo ainda no chão aqui fora então ou seja eu tinha muito saco de lixo e nem sabia pegar eles dois já aqui agora eu acho que eu consigo fazer pelo menos mais dois coletores em cima vamos lá Ah tá beleza no caso aqui seria esse 3x3 aqui ó agora deixa eu fazer um teste aqui numa coisa pera aí deixa eu só ver uma coisa aqui rapidão porque eu não lembro se no mod ele deixava eu passar pelos dois andares direto ou então se eu vou ter que usar o velho truque da banheira deixa eu ver aqui o que que eu vim buscar aqui que eu não lembro a água deixa eu pegar aqui um galão de água aqui fora e pode ser um desses aqui será que eu aguento carregar dois só das tábuas aqui acho que eu aguento esse galão de água cheio é cheio as plantações aí que bonita o inverno veio em deixa eu só encher lá para fazer um teste encher tudo pesou é que ele só aguenta 150 né encher water jug aê encheu os dois e aí e é deixou um pouquinho e vai encher até 50 quilos né e rapaz encheu até 57 despirocou já que eu já tô um pouco cansado já é mas tá bom isso aqui é só para eu fazer o teste de conectividade da do do sistema aí de encanamento a minha chave de tubo acho que tá lá em cima né que no caso tô me referindo aí é um um grifo a subir aqui a subir aqui e subir aqui aí vamos despejar agora a água contaminada ele ficou com o galão na mão né e zerro ela e lá o galão aí o cara que criou o mod ele fez no mesmo esquema de poxa a água ainda tava contaminada aí a ué não cabe 400 no e tá cheio já então aqui e aí pronto é assim certo agora vou fazer o teste aqui eu pegar só meu meu grifo aqui para gente trabalhar com essa água aí que ó chave de tubo e aí e aí e vamos lá embaixo na pia deixa eu ver como é que tá funcionando isso aqui e se tá foi acabou de novo a energia não acabou não mas um bitão ali fora me esperando só na maldade deixa eu ver aqui ó a ajudante encanadora encontre coletores de chuva tá vendo ó ele tá mostrando que aqui não tem ó e não tem então não dá para fazer a conexão direta certo e aí também tem a opção de aqui ó encontre torneiras ó verde torneira encontrada vermelho nenhuma torneira encontrada então aqui também não tem nada mas se eu for lá para o andar de cima e isso aqui é mod tá isso aqui é mod da descansada eu não queria dormir agora mas acho que eu vou dormir só para amanhecer de novo para dar um e cadê meu bico tico aqui para dar um o 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 quartinho um quartinho tá bom só dormir rapidão é bom que já amanhece que todo mundo fica feliz descansado e foram pouquíssimas das vezes na série que eu acordei assustado à noite viu e muito provavelmente tem a ver com o traço mas eu pensava que zerava a chance mas não zera a chance de acordar de madrugada assustado não de ter pesadelo achava que zerava mas não zera aí agora aqui ó olha nessa área aqui eu consigo ó tá vendo e parece que aumentou a área também né ó e é que ele pega três de distância tá a partir do bloco onde onde é o último então para ter um barril aqui então ele consegue alimentar aqui 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 tá vendo ele consegue alimentar um três por três ó cada barril consegue alimentar um texto por três então se eu tiver alguma coisa aqui todos os países que estão ali em cima vão alimentar a área que tá aqui tá vendo aqui ele tá mostrando que aqui não tem nada para ser feito ó mas vamos ver se o mod funciona dessa maneira que eu tô achando que ele funciona e eu acho que não então provavelmente a gente vai ter que usar o velho truque da banheira aqui eu vou desmontar isso aqui e desmontar isso aqui e aí tava cheio de tranqueira aqui agora nós vamos atrás de uma banheira a minha casa aqui não tem né nem no banheiro de baixo eu acho deixa eu ver e lá em cima não tem é a tem aqui ó ó então vamos remover ó tá vendo precisa da chave inglesa chave de tubo pesa 10 vou pegar a banheira daqui e quanto peça bagaça pesa 10 cada pedaço certo aí com essa banheira espero que isso aqui ainda não funcione né é verdade a pessoa foi removido do jogo eu não tô sabendo é agora que a gente vai colocar a banheira de volta eu vou colocar ela assim ó certo agora com a banheira aqui a gente faz o e o encanamento aqui ó conectar canos na banheira de luxo certo agora lá embaixo e a gente usa a banheira como um buffer e agora aqui vamos ver hum parece que não tá mais funcionando em ah tá sim mas tá aqui ó e tá aqui mano aqui dá para conectar tá fora um bloco tá fora é um para o lado então e não funciona ainda então eu sei lá desconectar a banheira tem que que eu pôr ela no outro quarto e eu desconstruir as coisas lá tô achando que tava e lá desmontar ela aqui agora vem para cá mas tem gente que não chega nessa parte do jogo nunca né normalmente porque desiste antes e colocar ela aqui ó virada para cá né assim aí vou conectar ela aqui ó aqui dá para conectar ó e será que ela já tá como conectada é eu acho que ela já conectou vamos tentar lá embaixo ver se dá para fazer a conexão vamos ver e vem para cá ela estaria aqui né ela não conectou tá e ela não conectou lá em cima por isso que não tá aparecendo aqui ó e ele aparece uma casinha você tá vendo ali no 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 assistente mostra uma casinha e tá mostrando que é uma área é considerado uma área interna deixa eu só ver o que aconteceu aqui ela não tá deixando conectar será que ele não tá considerando isso aqui tá assim tá considerando ali fora é a área externa beleza mas aqui ó tudo aqui tem água toda essa área aqui tem água e deixa eu ver se ele vai deixar agora bom ele deixou fazer a conexão na outra sala e aqui não tá deixando e deixa eu desinstalar e instalar de novo a banheira colocar em outra posição faltando um pedaço por isso que tá avisando aqui que o pedaço tá separado aqui ó aí e tentar por ela não tá por ela aqui ó e aqui conectar cano da banheira de luxo agora apareceu conectado agora vamos lá embaixo ver se a gente consegue conectar a nossa pia eita pomba que barulho foi esse e eu quebrei a janela aqui ó nem que sabia que tinha janela aqui olha aqui tem uma janela bem aqui eu quebrei sem querer quebrei no peito é Conectou é mas que aconteceu que não tá aparecendo e não tá aparecendo como área aqui disponível igual apareceu outra hora e será que é porque não tem água dentro dela deixa eu encher a garrafa de água vamos ver aqui ó não tem água dentro dela sim pô tá vendo aí ela fica já como água limpa olha lá vou encher uma um galão de água agora aqui ó water jug e aqui ó e ele já vem tá vendo não tá contaminada lembra que eu coloquei toda a água ali em cima contaminada mas agora eu não entendi é porque que eu não consigo conectar lá embaixo agora se na primeira vez eu consegui não tá aparecendo e não tá aparecendo e vamos tirar a pia e colocar de novo vamos ver muito pesado para aí que eu tô com galão de água aqui e vou tentar de novo aqui ó tirar é igual eu fiz com a banheira tá para ver se aparece a conexão mas não tá aparecendo que tem a conexão de água esse que é o problema apesar que isso aqui é uma pia de mod né mano e isso aqui é uma pia de mod vamos ver se ela conecta vamos ver se ela conecta primeiro e vai que o cara esqueceu né e tirar ela daqui e pode ser uma pia normal tá eu só preciso da água é que eu trouxe essa aqui só para ficar legal só para ter uma pia industrial né ó vamos ver ó então tá aqui dá para instalar e dá sim dá para conectar aqui a água não tá passando lá para baixo é sacanagem né e é sacanagem é porque eu consegui atravessar a água lá para baixo com a banheira e agora eu não tô conseguindo passar água lá para baixo tá beleza vamos fazer o seguinte importante é que já tem o água potável já tecnicamente aí infinita né a primeira chuva que caí aí já era eu tenho água para sempre colocar aqui aqui de volta e eu acho que bugou alguma coisa aqui tá mas é só acho que se reiniciando o jogo acho que já aparece aqui de volta aqui para aqui disponível água aqui embaixo igual apareceu outra hora a gente tá usando a banheira ali como um banco vocês viram que funciona né porque apareceu aqui outra hora só que estava puxado para cá porque a banheira estava descentralizada vamos ver se eu tô colocando no lugar errado aqui não realmente não tem água em lugar nenhum mesmo a banheira lá em cima cheia beleza vamos continuar desenvolvendo então agora a nossa vacina né eu preciso fazer aqui eu tenho que começar sempre pelo pela amostra de sangue né frasco de leucócitos eu tenho que tentar de novo né porque eu não consegui desenvolver a vacina nível 3 aí para fazer a vacina nível 3 preciso da vacina nível 2 e aí eu tenho que primeiro fazer a vacina nível 2 agora né eu já tinha sintetizado um agora vou ter que ter de usar outra que eu perdi ela na tentativa então preciso de um frasco de água e 6 frascos de leucócitos então vamos atrás de sair a gente tem que ir do início agora de novo o leucócitos eu consigo fazer dois e faz aí o que deve fazer mano beleza aí beleza aí para ter mais leucócitos eu consigo fazer 24 desses aqui eu acho que eu tenho que fazer todos né acho que eu tenho que fazer todos pode fazer eu tenho teste para tudo isso aí tubo de teste para tudo isso aí aí pronto pronto agora com isso aí em mãos eu tenho que fazer e isso aqui aí para fazer isso eu preciso das dos frasquinhos de água é isso e aí por isso que eu já tô com água aqui no pé aqui ó e aí eu posso despejar nos fracos onde é que estão meus frascos agora é quatro frascos e 72 tubo de teste eu acho que é muito zoado deixa eu ligar aqui de novo esquentar a panela que aí eu posso limpar tudo isso aqui de uma vez agora sem problema nenhum é por isso que eu queria conectar água aqui tá vendo aí fica tudo pertinho aqui ó esterilizar tudo 72 será que vai ter água suficiente para isso vamos ver uma panela já foi duas panelas já foi três panelas já foi e ainda faltou quatro frascos vou desligar aqui o fogão eu não tinha trazido os baldes junto tá na geladeira né aqui ó aqui e aqui bom que eu já uso tudo de uma vez vamos lá esterilizar tudo pronto só desligar e aí agora eu preciso encher esses frascos eu tenho mais frascos eu achar aqui tem que fazer mais frascos mesmo será e aqui 11 frascos tô maluco eu acho que eu tenho mais ainda ó inclusive isso aqui era para estar na minha mão mas fica disponível né disponível não tem porque eu ficar pegando todo o material na mão que eu comer aqui essa ração militar pronto já mata aí a fome toda tem que encher os frascos eu só posso encher os frascos um por um ele encher uma vez já não tá nem 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 pensando ó tá vendo eu tô colocando aqui despejar no frasco já tá aparecendo cheio já ele nem pega na mão caso eu preciso de 6 8 8 tá bom é alô mano esse jogo tá maluco o jogo tá maluco aqui ó os frascos de água aqui tá comigo aqui ó será que é peso pode ser peso vou jogar aqui o que tá demais aqui comigo o que eu tenho demais aqui falar nisso a mochila 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 de jogar aqui os a nossa aqui não aguenta nada de peso né do jeito que eu deixei aqui as coisas e aí passa para cá que aí ele puxa o que ele precisar pronto e aí eu preciso do frasco desse frasco que eu preciso mas não tá aparecendo para mim a porcaria porque eu tenho o frasco com água aqui e o jogo tá falando que eu não tenho de novo de novo vou reiniciar o jogo aqui já volta ah galera descobri aqui o que que é os frascos não estão com água os frascos estão vazios esse é o problema é isso que tá acontecendo aqui é a mesma coisa que aconteceu aquela hora com a gasolina a gasolina para abastecer deixa eu pegar um galão desse aqui de água pode ser esse aqui e vamos ver se eu consigo é o pior que eu não tenho e eu não posso despejar eu posso fazer com esses caras aqui a despejar no frasco com água vamos ver o que acontece aí vai diminuindo e aí eu vou colocando tudo em um frasco só vamos ver e se eu pegar agora o water jug aqui despejar no frasco com água aí agora sim um dois sacanagem né três ele tava colocando uma pingolinha de água porque tava muito pesado ele não conseguia pegar o negócio mas o jogo já identificava que era um frasco com água cinco seis sete oito e já despeja na minha garrafa de água também e pronto aí agora sim agora eu preciso de seis leucócitos aí para fazer os leucócitos agora sim nós vamos lá na parte de química e aí eu posso fabricar isso aqui agora sete isso aqui que gasta muita amônia né e aí ó e eu tenho que tá acabando minhas rolhas também tem que pegar mais bolhas certo aí com esses frascos eu consigo agora fazer o leucócito mas eu preciso de frascos vazios e aí eu tenho frascos sujos atualmente né nossa eu fiz 13 sulfato de amônia fiz tudo isso mesmo eu mandei criar todos tava marcado sete ali né tá vou fazer o o seguinte eu vou despejar esses dois frasquinhos que eu tenho na mão eu deveria fazer mais frascos na verdade né será que tem disponível já aqui aqui ó que tá faltando o botijão na verdade eu tenho botijão tá ali só falta as garrafas quebradas aí não tá aceitando vidro ainda também tá vamos tentar se virar o que a gente tem aqui atualmente eu preciso para fazer a vacina dos leucócitos né tô perdido já aqui peraí a leucócitos vacina nível 2 eu preciso de 6 leucócitos é eu vou precisar de mais frascos não vai ter jeito é pior que eu já fiz um monte de frascos com e aí o tanto de frascos que eu usei aqui e eu não consigo tirar o plasma daqui né posso fazer albumina com a folha de papel e vamos ver isso aqui gasta 3 frascos a albumina é para restaura um pouco de vida e prolonga o efeito da vacina que legal e aí é só comer que que eu faço com a albumina Ah será que eu misturo com a vacina de níveis mais altos depois é porque ela entra em alguma receita aqui a albumina né é mas tá bom deixa eu limpar esses frascos que eu tenho aqui e quando nós estamos automatizados esterilizar vou desligar o forno aqui ele não pega fogo tá com água dentro ele não pega fogo não é só pega fogo você deixar algum alimento dentro eu vou lá pegar mais vidro no bar lá eu acho que a melhor opção que eu tenho aqui atualmente e pegar mais garrafas de vidro acho que não é besteira é rapidinho aqui o meu meus meus bagulho de propano estão tudo aqui ó meus tanque de propano é só largar mais para baixo um pouquinho aqui estava longe e aí rapidinho eu faço isso deixa ela pegar o vidro rapidão pronto já tô voltando entupido de garrafa quebrar quebrada não ainda não quebrei só tomar cuidado aqui que minhas garrafas de água estão aonde ó tá vendo ó tá aqui minhas duas garrafas de água estão aqui deixa eu botar elas aqui ó escondidinha aí vamos quebrar todas as garrafas agora e pronto ele só quebra garrafas do mesmo tipo né tem garrafa que tá em inglês aí pronto aí agora aqui eu posso me posicionar neste ponto aqui e aqui eu consigo agora vergonha o smell melting é botijão até que seu botijão pequeno e ainda bem que eu tenho lá em cima pensou que eu larguei um lá no do sei lá onde foi mas eu tenho eu tenho uma outra churrasqueira que eu nem peguei o botijão tá ali embaixo ali onde eu falei tem tipo um clube ali tem uma churrasqueira lá que eu nem peguei o botijão tem um aqui ó tá vazio tá vazio será que ele aceita vazio é que não tá escrito nada ali na descrição que tem que ser botijão cheio ou só só para atrasar mesmo né não aceita o propano do e não dá para encher o botijão ele não aceita deixa eu fazer um teste aqui ele tá falando para eu selecionar o valor para pegar aqui mas não faz sentido não dá para pegar 10 também não dá para recarregar é muita falta de sacanagem aqui ó um tancão de propano cheio até a boca e o outro com 13 tá eu vou lá buscar o outro tá ali embaixo ali rapidão a churrasqueira lá vacilando olha aqui ó é até bom que vocês veem como é que deve ter zumbi aqui dentro agora né deixa eu ir até com um pouco de calma aqui para não fazer caquinha aqui tem um salão de jogos um salãozinho de jogos aqui eu tomei umas cafeína tá por isso que minha vida tá baixando tá vendo por isso que meu coração tá acelerado daquele jeito ali ó eu tomei umas cafeína maluca e os zumbis aqui ó é lá em cima tá meu filho já que eu fiquei com 38 de peso eu vou dar de cara com ninguém aqui não né vários livros várias tranqueira aqui até uma churrasqueira aqui ó memória boa pô aí é remover o botijão de gás é cheio e isso dura muito hein é por isso que acabou meu botijão de gás pô fiz um monte de 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 tubo acho que eu gastei três ou o negócio de energia solar não tinha visto passei por aqui caramba mano ainda bem que eu tive que voltar olha só isso e eu acho que eu passei aqui é não prestei atenção só pode cadê a barrinha de o cereais que eu vi aqui aqui a barra de proteína e olha o que eu ia deixar para trás eu não vou comer isso aí não eu não consigo pegar tá pesado e se dá então então vambora e o meu coração voltou normal a pílula de cafeína e as e os outros medicamentos é eu descobri qual que é o efeito colateral aqui é um monte de ferramenta aqui e o efeito colateral é você ir perdendo vida com o tempo eita pomba o zumbi só virou o contrário trocar o carregador aqui foi por aqui que eu vim né é salãozinho de jogos aqui e vambora falei pô é bom passar pelos locais e falar assim opa isso aqui eu tenho que voltar aqui depois para pegar o problema é que eu gastei acho que dois três botijões né nessa brincadeira eu gastei tem que tomar cuidado que eu não lembro mais nenhum outro lugar onde tem botijão não viu agora realmente era o último sai para lá e tá me esperando aqui na crocô de laje será que eu tô pesado acho que isso aqui cabe na mochila né eu tô pesado à toa né não cabe não pílula de cafeína letal se se comer demais nem tanto né coração fica aceleradaço da hora é bem feitinho vai entrar aqui e vamos lá agora sim vou fazer os frascos aqui que já chega de bagunça já aí frascos fazer 12 cada a entendi cada um vou fazer quatro né então fazer tô pesado peraí eu jogar esses tubos de teste aqui para dentro aqui dá para fazer agora vai quatro oito doze dezesseis vinte eu acho que dá para começar vamos fazer mais um pouquinho vinte e quatro vinte e oito porque alguns desses eu vou encher agora já aqui de e infelizmente eu tenho que despejar em um por um oi 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 tudo vai escalando né quando começou mal conseguia usar um tubo de teste agora já tá fazendo frasco como se não houvesse amanhã já para fazer tudo de uma vez é o velho escalamento dos jogos principalmente de sobrevivência né jogos sobrevivência tem esse escalamento brabo tá agora que eu consigo fazer química pronto posso fazer isso aqui criar dezesseis são dezesseis pode ser dezesseis eu tenho que fazer mais rolha ó não deu para fazer porque eu tô pesado deixa eu largar o botijão alzinho agora aqui no chão que eu sei eu não vou precisar mais dele como eu vou usar muito esse aqui então já vou fazer esses dezesseis já certo aí com esse aqui em mãos aí eu tenho que fazer agora os leucócitos quinze pode fazer pronto e aí com os leucócitos em mãos agora eu acho que eu já posso fazer a vacina nível dois né não falta água sintetizar a vacina nível dois aí falta um frasquinho de água despejar ué tá os frascos estão sujos né liga acelera eu tenho que despejar na panela eu não consigo usar o balde deixa eu pegar a panela despejar na panela despejar na panela aí agora na panela com água eu consigo limpar os frascos aqui ó esterilizar despejar pronto fazer cubos de gelo no forno fazer cubos de gelo tá bom né é tá peraí despejar no frasco aí no frasco agora eu venho aqui e crio a vacina com a seringa reutilizável e agora a gente volta na estaca zero de dois episódios atrás que era eu ter a vacina tem que ler aqui os avanços da energia solar que aí eu posso criar banco de bateria criar bateria de carro de arame bateria inútil bateria faça você mesmo painel solar de teto painel solar de parede painel solar de chão agora dá pra fazer tudo mano eu fiquei o série inteira procurando isso aqui e tava ali naquele edifício o tempo todo de novo ó então vou dar até uma dica pra vocês tá se for jogar em mapa de mod não desacredita de ir nos lugares só porque parece pequeno ou porque parece que não vai ter nada porque o spawn de itens é diferente essa dica aí eu deixo só essa dica eu deixo pra vocês pronto isso aqui já era agora eu tenho que eu poderia até sintetizar mais uma mas não eu tenho que tentar nível 3 aí eu tenho as anotações eu preciso de anticorpos na casa é esse aqui né anticorpos só agora eu preciso 5 anticorpos o sangue raro eu já tenho e caneta eu também já tenho então esse aqui tá meio que fácil química anticorpos dá pra fazer 6 então faz pronto agora volta lá na vacina vamos tentar sintetizar a vacina nível 3 agora criaram o primeiro socorro os 4 o tempo necessário tá vamos ver agora o que vai acontecer misturou tudo sintetizando vamos lá com calma agora eu tenho mais experiência médica nota da vacina nível 2 de novo mano aí começa a zoar o barraco né aí começa a zoar o barraco porque agora eu preciso fazer outra vacina nível 2 isso não é legal se eu limpar aqui os tubos de ensaio de novo nossa senhora tem que pegar as panelas aqui e encher lá em cima o galão de água tá comigo? tá comigo por isso que eu tô pesado assim eu ia despejar isso aqui na panela né que eu ponho aqui ó e aí já fica disponível despejar na panela grande pronto acho que aqui eu consigo esterilizar tudo agora foi? mais esses aqui foi tudo ai mano não acredito que falhou de novo bicho eu quero acreditar que foi azar tá eu quero acreditar que foi azar eu não quero acreditar não que que tem algo de errado com o mod eu acho que não tem tá eu acho que é só azar mesmo vou fazer o seguinte finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou desanimador desanimador o próximo desanimador desanimador desanimador